Vamos reagir a punhos de fogo, se tu não se inscrever, vou usar meu punho e te encher de soco Salve Nakamas, bom dia, boa tarde, boa noite Salve Nakamas, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com o que, Dona Tiziane? Rap do Ace, One Piece, punhos de fogo, do Nerd Hits, 7 minutos Rapaziada, felicidade, drop anunciado dos 7 minutos Eu tô 50-50 Por quê? Porque eu queria muito ir no show deles Cara, papo reto Eu queria muito ir no show deles, a gente não pode ir Deixa nos comentários se você já comprou teu ingresso Eu tô muito feliz que eles voltaram, que eles vão fazer esse drop, que eles vão fazer o show Você vai poder ver pelos vídeos Mas enfim, rapaziada, como nós tá nessa imersão do drop, esperando, tá muito hypado A gente meio que vai trazer algumas músicas dos 7 minutos que vocês tanto recomendaram Algumas dos 7 minutos recordes, algumas do Nerd Hits Então, meio que pra entrar nessa imersão, pra ficar preparado pro drop, entendeu? Entrar na onda junto Então deixa algumas recomendações aí que a gente vai ver nos comentários e a gente vai trazer algumas Ai, que cabaleta bagunçada lá atrás Da nada, da nada Meu Deus Coisa que você só vai ver se me seguir nas redes sociais Arroba 7MZ Underline Pedro Ah, o Pedro que vai cantar essa Uma história que conta Como transforma a vingança Em força e esperança O filho das chamas A mera, mera no mim Acendo a chama no meu corpo Desperta um poder em mim Carrega o poder do fã Antes do meu pai morrer Ai, que bem gostosinho Eu acho que eu já vi esse aqui em algum edit Do mesmo que a gente viu da Katsuki E algum, tipo, aparecendo personagem Aparece o vídeo do Reels Acho que eu já vi essa música Em alguma parte dessa música no Reels Tá me dando um déjà vu muito louco Carrega o poder do fã Antes do meu pai morrer Ele fez um pedido A mão quer de carpe Seu maior inimigo Só você poderá proteger meu filho Não deixe que ele também tem esse destino Eu não sigo regras, minha chama Brindamos o Sake Selã nessa união Escolhemos o caminho da liberdade Além de piratas Nós somos irmãos O sonho das nossas vidas O destino interrompeu Eu recebi a notícia O salvo morreu No primeiro irmão Nossa, quantos anos se passaram, né, Mery? Mas vou te esperar no mar Alguém chama do Shanks Eu preciso encontrar Tenho mar de vida com ele Mas prometo voltar Joguei no mar E já tá velejando Já naufraguei No mar do oceano Lá encontrei A fruta do demônio Cara, tá muito vibezinho de um piso, velho Aham Eu preciso seguir meu son Encher meu navio de tesouro Eu sou o capitão Meu trabalho é guiar meu banho Que massa Caralho Cara Ele não cumpriu Filha da puta Então Morreu porque foi vacilão Mas foi ele Mas foi ele Tá ligado Porque esse tipo Não deveria ter sido ele Se o Akainu fala aquilo E ele não volta Eu não julgo E ficaria puto Eu não julgo Porque se Se viesse falar da minha mãe Do meu pai Você voltaria Pudesse ser quem for Podia ser o maior lutador De MMA da terra Eu ia O que que você falou Filha da puta Repete Muita gente fala Que ele foi muito arrogante Estúpido Não sei o que Mas mano É igual o Luffy Tipo O Hachi falando Não bata Num terubito Foi lá Foi a coisa mais gostosa Depois tomando o cu Tomando o cu Mas tipo Se ele não tivesse socado No terubito Não seria o Luffy Tá ligado Então tipo Eu vejo muito Esse cenário do Ace Tá ligado Enfim É triste A morte dele é culpa Do Saba Se o Saba tivesse lá Eu teria sido Caralho Meu Deus Oh meu Deus Que foda Ela é foda Que foda Não foi o bastante Capturado E as demasas Só pude olhar Meus amigos Morreram Tentando me salvar Meus amigos Os piratas Se uniram Contra a marinha Uma guerra Que não fez Existe uma saída Eu jamais vou deixar Tocar na minha família Luffy Vou morrer Pra salvá Sua vida Mesmo com sangue Que delícia. Que delícia. Que delícia. Esse finalzinho aí. Gostei muito da forma como ele trouxe a história. Tipo, ele não falou só sobre a... Tipo, a máscara ele contou desde o início da aventura dele, tá ligado? Ele contou só sobre a guerra, sobre a morte, sobre os sentimentos. Ele falou de tudo um pouco. A aventura do Ace em si, tá ligado? É. Desde criança. Tipo, a trajetória dele, né? Muito pica, muito pica. Pô, e é foda, véi. Eu acho que... No que mostra ele sorrindo. Naquela cena no ombro do Luffy. Quebra. A lágrima já começa a aparecer. Quebra, mas quebra. Ai, cara. Isso é... Porque, pra mim, assim, é uma das maiores... Eu acho que é a morte que eu mais chorei. Foi. Foi a morte que você mais chorou. Que eu mais chorei e que me pega até hoje. Em quantidade também. Porque, tipo, sempre que você vê algo, você chora, tá ligado? Muita gente fala... Esses dias atrás eu trouxe um... Eu tava vendo um Reels. Passou o Reels do Ace morrendo. Cheguei aqui e puxou. Olha esse Reels. Cara, eu não entendo porque que muita gente fala... Nossa, mas o Ace isso, o Ace aquilo. Teve pouco tempo de tela e não sei o que. Mas ele tinha uma carisma do caralho, velho. Eu acho que também a gente cumprou muito o sofrimento do Luffy, tá ligado? Tudo bem. Isso foi a pica. Porra, e que nem uma outra parada também que eu chorei muito foi quando o Kuma separou o bando e o Ace, ele se viu incapaz de fazer qualquer coisa... O Luffy não caiu. O Luffy. Se viu incapaz de fazer qualquer coisa pra salvar os companheiros. Isso, tipo, inútil, fraco, incapaz. Aquela cena, a gente chorou não porque eles estavam se separando, e sim pelo sofrimento do Luffy, tipo, debatendo, eu sou um inútil. Ele pela primeira vez questionando se ele poderia ou não ser rei, tá ligado? E ele gritando, tipo, foge, foge, não sei o que. E ele bar... Foda. Uma pista muito pica. Bar do Soap. Nossa, é foda. Muito pica. Enfim, rapaziada, se você gosta de 7 músicos no canal, deixa o like, se inscreve. E nós estamos numa mini-maratona, eu acho que é até quinta-feira, né? Quinta-feira é dia 14, começa o drop, enfim. Até quarta-feira... Quinta-feira. Quinta-feira. A gente vai lançar várias músicas dos 7 Minutos aqui, beleza? Uns dois vídeos no canal, por aí. Enfim, vamos deixar aqui, ó, o último vídeo aqui pra você se inscrever. E o vídeo original do canal dos 7 Minutos. Pedro Alves amassou, tá? Verdade. Bravo! Muito bom. A forma como você trouxe é a história dele. Se você não se inscrever...